O mundo pode ser mais feliz, a vida pode ser mais feliz Vou viajar ao mundo da esperança, e vou entrar com meu Jesus Vamos abrir, sentir criança, o mundo pode ser mais feliz A vida pode ser mais feliz É bom viver, é bom cantar, é bom sorrir É bom sonhar, é bom dançar, é bom louvar É bom viver, é bom cantar, é bom sorrir É bom sonhar, é bom dançar, é bom louvar É bom cantar, é bom cantar, é bom sorrir É bom cantar, é bom dançar, é bom louvar É bom cantar, é bom cantar, é bom sorrir É bom cantar, é bom dançar, é bom louvar Hoje é que o Messias já chegou Eu convido aqui a todos a ficarem de pé E junto declararmos que o Senhor e Rei Salvador já chegou Vamos cantar o hino com o grupo Alfa e Ômega Nasceu Redentor E proclamarmos juntos que o Salvador e Rei já chegou E nós devemos nos render a Ele Música Em grande sol se voa A nova situação E qual alegre soa Nasceu Redentor Nasceu Redentor Nasceu Redentor O eterno Pai do céu Nasceu Redentor A noite A noite já passou Nasceu Redentor Nasceu Redentor Nasceu Redentor Nasceu Redentor Nasantically Redentor A nova vez que voa Nasceu o meu Deus Nasceu a vida mais No mês sobre os jás Na jada de amor A nova vez que voa Nasceu a vida mais Nasceu a vida mais Nasceu o meu Deus 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 Amém.